Música Ato garante a estabilidade durante visita a Papa Francisco. Governo aprova o projeto de resolução com a operação conjunta entre FFDTL e RUPNTL. A reunião do Conselho Ministro e do Palácio Governo, terça semana, aprova o projeto de resolução Governo União. Deve apresentar-se o Ministro de Defesa, Donaciano do Rosário Gomes, no Ministro Interior, Francisco da Costa Guterres, quando vai empenhamento operacional conjunta entre FFDTT, Polícia Nacional Timor-Leste, e a âmbito visita a Papa Francisco mais Timor-Leste, e a fullem setembro. A resolução Governo União autoriza o empenhamento operacional entre FFDTL e RUPNTL e RUPCA operação patrulhamento e vigilância especial no controle do FATIN-ROTO-ROTO, que considera a área de conflito e a cidade dele, que prevê a situação para individuir a RUPNTL e criar instabilidade social durante a visita a Papa Francisco. O projeto de resolução cria força-tarefa conjunta-IDA, que estabelece diretiva conjunta-IDA, deve-se prevê plano para a estrutura de apoio logístico e segurança alien, para a estrutura de comando na comunicação, para as regras de empenhamentos de força conjunta, para o apoio de serviço e inteligência, para o apoio de emergência e medidas preventivas. O Diploma Nemos autoriza a participação e a força-tarefa, uma representante Casa Militar, Presidência República, Ministério Negócio Estrangeiro na Cooperação, Ministério Saúde, Serviço Migração, Autoridade de Proteção Civil, ANATL, Secretaria da Comissão Organizadora no organismo CIRACELUC, deve-se identificar relevante ou de integra e a força-tarefa conjunta-IDA. Agustin da Costa, marido da Costa, ZMN.